Esse é o jogo do Santos com o policial, se o telespectador pega, a gente atende. Estão mostrando a vez do cara do Santos, é do turismo atendendo a Santista. O nosso produtor, o Tânia Simatra, nasceu em dois dias antes desse jogo, dia 27 de abril de 73. Esse é o dia 29, e o Santos ganhou do turismo 3 a 0. Primeiro gol do Pelé. Pelé para fechar a contagem, 3 a 0, sai aqui no meio, ó. E vem embora, lá vai o rei. O rei e a bola. Agora o goleiro Ardo sai, defendeu com os pés, a bola sobra sempre para o rei, né? Cai que aperta a sua filha, Pelé, quantas vezes ele fez isso? 103, 40 a 0, 29 de abril de número de Santos, 173, quantas vezes é que a gente repita isso? Muito, nessa segunda. Para a torcida do Santos para o Clube e para os torcedores de todo o Brasil. Aí está o Pelé e o Ardo. Obrigado. Obrigado.